Pararara, tamo de volta meus amigos, tamo de volta, graças a Deus, graças a Deus, aqui no show do esporte, canal Gavião Fantástico, mostrando a final do 1x0 palestino, final do colégio marista São José, com Allan Kardec, Allan Kardec aqui, mandando um abraço pro Allan Kardec, tamo junto, tamo junto cara, parabéns aí pela participação de seu, Como tu filmar essa menina aqui, que ela é namorada de Allan Kardec, só dá um zoom, assim que a bola sai, assim que a bola sai, deixa alguém isolar a bola que eu mostro, vai isolar, vai isolar, vai isolar, olha o Dorival, saiu o Ranulfo, é o famoso James Harden, perdeu pra Rubens Galaxy, Olha a jogada Vamos lá, vamos lá, 1x0 para o palestino, quem botou a bola na rede foi ele, foi o... Vamos lá, vamos lá Namorada Andando Kardec, Natália Natália, olha a Natália aí Dá uma mão aí, Natália Oi, Natália Namorada do Breno Tô vendo, mano, tudo bem? Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Agora vai, 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 só um pouco É isso Segue o jogo, vamos lá Segue o jogo, vamos lá Vamos ver o que vai acontecer O Sérgio Cabeleira Deu um chega pra lá no Gonçalves O Toró E o Gilson E o Gilson Ricardo O Sérgio Cabeleira mostrou cartão pro Gilson O Gilson Ricardo tomou cartão Marcelo Rezende Tá lá no meio também Tá o Toró no meio da briga ali também Volta Volta O jogo tá acabando Bruno Silva Vamos lá, vamos lá O jogo continua Vamos ver o que acontece Olha o Zé Cajurão na mão do goleiro Olha o Gilson Ricardo Em cima do Bruno Silva O Bruno Silva toma do Gilson Rubens Galaxy Toró Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caralho! 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 Volta Marcelo! Volta Marcelo! Sai! 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 Tá lateral não, pô? Não, pegou na foto Só atirar Vai! 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 Vem Marcelo! Vai! É Marcelo! Vem Marcelo! Vem Marcelo! Olha o Marcelo Rezende reclamando aí Tá revoltado, olha o Goizés Tá nervoso o Marcelo Rezende O Gonçalves O Gonçalves tá se estranhando com o Neto Você vê que ele se estranha o tempo todo O Gonçalves Vamos lá, o jogo continua O jogo continua O jogo continua, o jogo continua Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Ô Gilson Ricardo É o Gilson Olha o Gilson Olha o Gilson Olha o Gilson Gol É do Gilson Gilson Ricardo É o rei Gilson Ricardo Ricardo O Sérgio Cabelera Captou Cadê o cartão Amarelo Para o Marcelo Rezende Marcelo Rezende Deve ter falado Alguma coisa lá Deve ter reclamado Na hora do gol O árbitro Sérgio Cabelera Não quer saber Deu o cartão Para o Gilson Ricardo O Gilson Fazer o gol E deu o cartão Para o Marcelo Rezende Vamos ver O que vai acontecer Dois gols a zero promise No Aê aê Daniela A assertão Passou Vamos! 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 Vai! Voltou pro Rodrigues! Batei! 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 Marcelo Rezende já... Ele tem cartão amanhã do Jean Marcelo Rezende. O Marcinho parar ali tá se estranhando com o Marcelo Rezende ali no banco. Sai o Marcelo Rezende... Volta o Dom Elias Figueroa! Vamos fazer o seguinte, jump break e voltamos em seguida. Então, primeiro boa falta. Desculpa, vamo lá. Um! 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 Vai! Foi ali, ó! Batei mal. Vamo pro break! Voltamos! Obrigado.